Fazer uma música agora especialmente pro pessoal aí Especialmente o Marcos Contreira que tá aí representando o Santiago News Nosso amigo Julio Barcelos Fazer uma música então a pedido deles Um internacional que eu escolhi aqui Então vai ser a música Just Give Me A Reason Uma versão que eu fiz pra música da Pink Se inscreve no canal e só ativar 1.5 horas Mas me руки foram Hidrios de um minuto Mas eu me lembro muito Minha música O professor Hidrios de um minuto Minha música Que saudade Minha música Minha música Eu sei O que é isso? It's been right to give us more than I've ever been to this day And I've been up to one again So I don't remember where all this is coming from I thought the wheel would fall I was running away to get my jeans to get everything Seems alright in your mind You've been having little bad dreams Oh-oh-oh It used to lay some good to meet o-oh-oh Life in my hand evaluate films Be deviating your pain O que é isso? 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 O que é isso?